Tanto viajar, olho nela do meu mapa, aventura e diversão, eu coloco a minha pílpia e também muita alegria, tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar, estou indo para o mar, minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem, estou indo para o mar, 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 estou Estou indo viajar Põe um delas no meu mapa Aventura de diversões Eu coloco a minha bíblia E também muita letrinha Tenho emprestado de chegar Tenho peças de chegar Estou indo para o lar Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Todo mundo cantando Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom pra mim Deus é amor Deus é amor Deus é amor É amor pra mim Deus, me sustei Deus, me sustei Deus, me sustei Deus é bom pra mim Deus, me salvou Deus, me salvou Deus, me salvou Deus é bom Deus é bom pra mim Deus, me quer bem Deus, me quer bem Deus, me quer bem Deus é bom pra mim E por isso eu louvo a ele por tudo isso Eu louvo a Deus por isso Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Tum 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 Boft Boft Bum Boft Boft Bum Um, dois, três Um, dois e outra vez Jesus, meu amigão, ele está no meu coração Brinca comigo, brinca contigo, é meu amigo Oh, oh, oh Bofti, bofti, bum, contigo Bofti, bofti, bum Bofti, bofti, bum Um, dois, três, conte outra vez Jesus, meu amigão, ele está sempre no meu coração Brinca comigo, brinca contigo, é nosso amigão Oh, oh, oh Bofti, bofti, bum, conte um Bofti, bofti, bum Bofti, bofti, bum Um, dois, três, conte outra vez Jesus, limpa meu coração Tira a maldade e bote muito amor Bofti, bofti, bum Jesus é meu amigão Pra sempre será Bofti, bofti, bum Jesus é o meu amigão Ele está sempre no meu coração Setor, batando a maldade e bote muito bone Ele está sempre no meu coração Um, dois, três, członema Dum 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 Cor e amor se unem pra dizer Que é um Deus que tem muito poder Ao criar um mundo belo assim Fez por mim, também fez por você Arco-íris multicor é a aquarela do Senhor Ao poema de amor em cada cor Arco-íris multicor é a aquarela do Senhor Ao poema de amor em cada cor O verde das florentas O azul do imenso mar A rosa amarela Me viram a cantar a prata do ar O ouro do astro rei Me falam que é sem fim O amor de Deus por mim Arco-íris multicor é a aquarela do Senhor Ao poema de amor em cada cor Arco-íris multicor é a aquarela do Senhor Ao poema de amor em cada cor Arco-íris multicor é a aquarela do Senhor Arco-íris multicor é a aquarela do Senhor Arco-íris multicor é a aquarela do Senhor